Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, o vídeo de hoje é a respeito da ROM Tipsy Se você não conhece a ROM Tipsy, é uma ROM baseada no Android 100% puro, a OSP Feita pelo mesmo grupo dos desenvolvedores da Tesla e da Validus É uma ROM baseada no Android 7.1.1 Ela tem um tema preto e amarelo incrivelmente sinistro Sério, essas toggles aqui vocês vão entender mais ou menos sobre o tema Eu queria muito esse tema para o substrato, mas infelizmente até o momento não achei As opções customizadas dela ficam aqui na Taverna Taverna, para quem não sabe, é um bar Ela tem aqui customizações do Power Menu, para quando você apertar aparecer algumas customizações personalizadas Tem opções de esconder a barra de status e a de navegação Tem animações, tem a densidade da tela para você diminuir e deixar tudo mais pequeno e etc Ela tem os papéis de parede personalizados dela, todos chips Ela tem customizações de meteorologia, dois toques na tela de bloqueio para desativar o aparelho Opções de controle de fonte do relógio, eu acho isso muito, muito, mas muito sinistro Essa fonte é do Ice Cream Sandwich Itens da Lock Screen, para você desativar ícones desnecessários e etc Opções de relógio, bateria, quick settings e etc Opções da Navibar, porém as opções ficam divididas entre aquele menu que vocês acabaram de ver e esse daqui Aqui, navegação, onde você pode alterar a ordem dos botões Apenas deslizando para cima e etc Eu troquei o recentes e o voltar Dá para você também desativar a sua navebar ou então controlar o tamanho para ela não ficar nem grande demais nem pequena demais E tem muitas opções interessantes Aqui nos recentes, como ela é baseada na ROM Slim, ela tem os recentes da Slim Ou seja, aqueles recentes que você acabou de ver, podem ser trocados para os recentes comuns, como vocês conhecem e etc Bom, a instalação da ROM é simples Você vai desligar o seu aparelho Você vai apertar o botão de volume para baixo e o liga-desliga quando ele estiver desligado Simultaneamente, até ele entrar na tela Fast Boot A tela fecha o boot, aperta o botão de volume para baixo duas vezes E confirma com liga-desliga Mega, hiper simples Você precisa de bootloader extravado e um recovery personalizado, TWRP Aqui no TWRP as coisas ficam mais simples Você vai aqui em Wipe, essa é a segunda opção Você vai em Advanced Wipe, essa é a primeira opção Você vai selecionar Dalvik, System, Data e Cache Essas quatro opções e vai deslizar, bem simples Legal, seu celular já está formatado Agora você vai em Install, você vai procurar o arquivo da ROM Tipsy Você vai em Admore Zips e seleciona os Gaps E clica em Instalar Para quem não sabe, você seleciona ROM Logo depois você seleciona Admore Zips Seleciona os Gaps e pronto ROM e Gaps instalados, você seleciona Reboot System E o seu aparelho vai reiniciar e dentro de 5 a 15 minutos Ele vai terminar o processo de boot, etc E vai ligar com o novo software Comigo não demorou muito Acho que foi uns 3 a 5 minutos Pronto, já apareceu o símbolo do Google, dos Gaps, etc Aparelho ligado Bom, fui